Do amigo Zéga aqui, da comissão Ele tem uma promessa, né? Sempre tem uma promessa Ele tem deficiência da visão Mas sempre pagando uma promessa E o Senhor Santana abençoe ele E todos os olhos podem estar aqui Sempre pagando uma promessa, junto com o meu amigo Zéga A alegria dele, a gente Foi boa, garoto, tamo junto Deus abençoe o Senhor Santana Amigo do ar, é nóis, até o próximo Eu disse aí que ele tá dando a mãozinha Pra agarrar a promessa pra ele Ele já tem quantos anos? Vai farrei, nove Nove anos, né? Olha o Gleison, de nove anos, rapaz Ele tá muito alegre Todo ano o pai dele traz ele lá Assim que ele acaba de achar a bandeira Coloca lá que ele fica brincando Ele fica sentindo Então essa é a forma dele ver o pau da bandeira Ele vê com as mãos Ele pega, vê e sente Ele sente, é como se fosse Como se eu estivesse vendo, entendeu? Ele sente, ele sente mesmo Você vê que ele tem um sentimento, né? Forte Olha o pau, você sempre que gosta de divulgar aí As suas histórias aqui O pai dele vai dar um depoimento aqui Sobre o filho dele Fala aí, Zé Ele disse que um dia vai chegar E vai lá pegar o pau também Lá na mata Esse ano eu levei ele a primeira vez Aí ele veio Mas a mãe dele Eu vim carregando o pau Que é promessa Aí eu fui pegar agora Nainho Mas cheguei Mas levantei Aí todo ano quando a mãe levantar Aí eu vou e trago ele E deixei brincar Aí tá certo É isso aí, rapaz Parabéns Ele tem que ser assim mesmo Tem que levar seu culto pra todo canto Mas de verdade é assim Não tem que ficar guardando a criança de casa Porque ela tem uma deficiência Essa deficiência não é crime Não é forura Aí ele disse que vai crescer E vai ser igual a eu Nunca vai esquecer de um pau do bandeira Tá vendo aí? Pois é Porque tem muitos pais Paulo e o Paulo Meu pai tem uma criança com deficiência Fica escondendo guardando a criança de casa Não tem nada a ver isso aí Tem que trazer pra todo canto Levar pra onde você for Que seja sempre seu orgulho, viu? Aí ele disse que Quando o filho é mais velho Ele vai tomar meu lugar Carregar o pau É porque você todo ano faz o translado Deve o pau pra cá Não é isso? Aí ele também vai É isso aí Ele vai dar continuidade Tá vendo? Foi bom, Paulo e o pau Ei, Gleiton Todo ano tu vai dar Quando tu tiver grande Tu vai dar continuidade, né? Tu vai trazer o Palabandeira É mesmo, Gleiton Tá sentindo aí, né? Tá sentindo Você gosta do Palabandeira Do Santana? Gosta muito? Quantos anos tu tem, Gleiton? Oito anos Você é feliz? Muito É isso aí, Gleiton Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te proteja Que Deus te ilumine sempre, viu? Que você seja sempre Esse garotinho feliz E bem amado Para os seus pais, viu? Tá bom? Tá bom? Tá bom Tchau 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 Música Música